Oi, oi é um índio? É quem é esse cara aqui? Eita, eita! E estamos iniciando mais um episódio da nossa série de Minecraft, A Fazenda! E continuamos aqui na floresta perdidos! E a todo mundo que comentou lá, dando dicas, muito obrigado mesmo! A todo mundo que comentou no último episódio, dando dicas pra sair aqui da floresta! E muitos falaram pra mim dar teleporte pra fazenda, muitos falaram aí pra mim entrar no criativo e sair voando, ou esse tipo de dica! Bom, o que eu não quero fazer é pegar a ideia da teleporte, porque vocês sabem que eu tento manter a série baseada na realidade! Então, quando eu me perdi aqui na floresta, a intenção é o quê? É a gente se virar pra poder sair da floresta sem usar teleportes, entende? Tipo, a gente vai voltar pra fazenda, porém, vamos tentar voltar de uma maneira real, porque vida real não tem teleporte! Então, quando a gente se perdeu aqui, claro que eu podia muito bem pegar, dar o teleporte pra fazenda, ou pegar, entrar no criativo e começar a voar por aqui, até encontrar a fazenda! Claro que eu podia fazer isso, porém, não seria tão legal, não seria uma coisa tão realista! Então, vamos dar um jeito e se virar pra gente sair daqui dessa floresta de uma maneira real! Então, tá certo? Então, pra quem ficou meio na dúvida aí de o que eu tava querendo fazer, que a gente ficou dando dica aí pra dar teleporte, Muito obrigado, mas vamos tentar sair da floresta aqui de uma maneira mais real, né? Vamos tentar sair da floresta aí usando algum recurso da floresta, esperando algum resgate, vamos se virar e não dar teleporte! Como eu falei, vamos tentar fazer algo mais real, que é muito mais da hora a gente fazer aí um jeito mais real, acho que vai ser muito mais legal! Bom, aqui eu já tava, então vamos tentar se virar de um jeito mais realista pra sair daqui! E eu acho que eu consigo fazer um balão, eu não tenho certeza disso, mas eu acho que eu consigo! Será que a gente consegue? O meu objetivo é tentar fazer um balão pra poder sair dessa floresta! Não vai ser fácil? Não vai ser fácil! Primeira coisa, vamos ficar na nossa casa até amanhecer, eu não vou sair de dia, eu não vou poder dormir porque eu não tenho cama, Mas eu vou colocar essa terra aqui e vamos ficar nesse quadrado escuro até amanhecer! Porque se durante o dia já tá perigoso pra caramba, imagina durante a noite! Vamos ficar bem de boa, tem uma abelha aqui, dá pra fazer alguma coisa com isso aqui? Se eu colocar na mesa de trabalho, dá alguma coisa? Não, não dá em nada! Olha, eu tenho um pouquinho de comida aqui, não tem nada assado, tudo tá ruim pra caramba! Olha só, tá frango aqui não assado, o bife também não assado, mas de boa! Então eu vou esperar um pouco até sair o sol de novo, aí quando sair o sol vamos sair lá pra fora E vamos em busca de recursos pra tentar fazer um balão! Já amanheceu, mas a chuva continua! Eita, chata bruxa ali, creeper atrás de mim! Vamos correr daqui, vamos correr! Eu sei que tem um creeper ali atrás, hein? Vem creeper, sai daí creeper, sai daí! Ih, uau, um cachorro ali, é um cachorro, que negócio é esse ali? Eu não quero me aproximar da mal-cervagem, por quê? Ah, zumbi... Não, não posso morrer! Vambora, então a gente precisa... Ah, não, não, não faça isso! Não! Vai, 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 come, come isso aqui! Opa, pulei aqui! Opa, pulei, pulei! Bom, moleque! Tá, tô tranquilo, tô tranquilo! Eita, que negócio é esse ali, um bicho ali embaixo! Eita, que negócio é esse ali! Eita, galera, que negócio é aquele ali! Eita, eu não vou, eu não vou, eu não vou! Bom, vamos procurar o ferro que a gente vai estar usando! Eu tô com uma ideia aqui de fazer um balão que eu acho que vai dar certo! Eu nunca fiz, mas eu acredito que vai dar certo! É, temos que ter esperança, né? Temos que ter esperança aí que vai dar certo! Ah, eu vou pegar carvão, carvão, vai ser interessante a gente usar aí como matéria pra... Como matéria de energia, matéria é prima pra energia, né? Como aí uma fonte de energia para o balão! Claro, o balão tem que ter uma fonte de energia! Esse balão aí movida ao vento, porém ele tem fonte de energia pra poder levantar voo! Então vamos estar utilizando o carvão aí como fonte de energia pra esse balão! Pega todo esse carvão que acho que isso aqui não vai ser o suficiente ainda não, hein? Preciso de bastante carvão mesmo! Já vou poder utilizar um pouco desse carvão e assar alguma coisa, né? Tô com muita fome aí, não tem nada assado! Já vou poder estar assando alguma coisa pra comer! Porque comer os negócios sem tá assado é muito ruim! Mas eu preciso de ferro! Acho que ferro eu vou usar bastante, porque eu pretendo fazer aí os motores do balão com ferro! Então vai ser difícil! Eu nunca fiz um motor! Vou tentar fazer um motor aí utilizando ferro! Não vai ser fácil? Não vai ser fácil! Mas vamos tentar, claro! Vamos tentar! Vou ter que minerar! Minha picareta tá quebrando! Ai, caramba! É difícil, hein? Difícil demais sair da floresta! Mas temos que tentar, né? Se a gente não tentar, por conta própria, ficar esperando socorro! Talvez a gente morra na floresta e não vem socorro pra nos resgatar! Então vamos se virar! Vamos tentar aí pegar um pouco de ferro! Vou ter que descer algumas camadas aqui e ver se eu encontro alguma coisa de ferro! Vou ter que quebrar na mão mesmo! É, quebrou a picareta, hein? Oh, beleza! Eu vou ter que voltar ali e fazer mais uma picareta! Vai ser complicado? Vai ser! Vai ser complicado? Muito complicado vai ser! Pegar mais madeira! Tá perigoso demais! Mas, na verdade, eu vou voltar ali primeiro, poder fazer alguma coisa pra comer, fazer um alimento aí decente, que comer esse negócio não tendo assado é muito ruim! Então vamos fazer um alimento decente! E hoje ainda, eu quero, nem que eu inicie a viagem, talvez eu não chegue em casa hoje ainda, mas eu pretendo iniciar pelo menos a viagem, pretendo conseguir fazer, nem que for, sei lá, qualquer coisa, qualquer coisa que a gente possa voar pra voltar pra casa! Eu quero a minha casa, eu quero voltar pra casa! Vamos dar um jeito, vamos dar um jeito! Se você não viu os episódios anteriores ainda, confere aqui na descrição do vídeo a playlist da série e confere os outros episódios, vale muito a pena! Tem muito episódio legal aí, confere que vale a pena! Vamos fazer um franguinho assado, só pra gente poder recuperar nossa vida, né? Nossa fome, né? Pra recuperar a vida! Eu já tô gastando carvão, apesar que eu preciso de carvão pra alimentar o balão, difícil, hein? Difícil demais sair de uma floresta, mas então, valeu a todo mundo que comentou dicas aí, mas então, o meu objetivo é manter a série mais real possível, sem dar teleporte pra sair e voltar pra fazenda, pra realmente estimular que a gente... Simular não, né? Realmente aconteceu! Caímos na floresta, o avião caiu, estamos perdidos e vamos voltar pra nossa casa de uma maneira realista! Então, esse é o meu objetivo aqui nesses episódios! Bom, eu vou sair minerado de novo, vou fazer uma picareta primeiro de pedra agora e vou dar minerada em busca de ferro! Já encontrei alguns ferros, até mesmo já fiz uma picareta de ferro aqui, pra poder facilitar as coisas e já encontrei aqui 21, tipo, eu encontrei alguns, voltei lá, fiz uma picareta de ferro, porque picareta de madeira, na verdade de pedra, tava usando uma de pedra, tava muito, mas muito demorado pra quebrar as coisas, então eu peguei e achei o ferro, voltei lá, fiz uma picareta de ferro pra poder continuar escavando, porque a gente precisa de muito mais carvão, tem que fazer algumas tochas aqui, precisamos de muito mais carvão, faz aqui mais uma só, tá bom, não gasta muito, precisamos de muito mais carvão e também precisamos aí de muito mais ferro, porque o que eu menos quero é depois que eu conseguir fazer o balão, que eu não sei se eu vou conseguir ainda, mas se a gente conseguir fazer esse balão pra voltar pra casa, o que eu não quero que aconteça é de acabar a energia do balão, né, acabar o carvão, que o carvão a gente vai usar aí como energia pro balão, eu não quero que acabe o carvão, imagina só a gente conseguir fazer o balão e acabar a energia do balão e acabar o balão enroscando em alguma árvore, né, tipo, se acabar a energia do balão, obviamente ele vai começar a descer, e se ele descer ele vai provavelmente enroscar uma árvore ou alguma coisa, ou cair direto no chão, ou cair dentro do rio, isso não vai ser legal, né, vamos ter trabalho pra caramba pra tentar, ó, né, tô tentando por enquanto, mas se conseguir fazer esse balão vai ser muito trabalhoso, mas imagina só a gente tá voando com ele e acabar a energia e ele cair, não vai ser nem um pouco legal, então bora conseguir mais um pouco de carvão pra isso não acontecer. Por enquanto eu consegui 21 ferro, acho que 21 ferro ainda não é o suficiente, carvão eu preciso de muito mais porque eu tenho 25 aqui, porém boa parte disso eu vou tá usando pra poder fazer comida pra levar junto e também pra tá aquecendo esse ferro, né, esquentando a fornalha pra poder transformar o minério de ferro em barra de ferro, então eu vou precisar de bastante carvão mesmo e mais um monte pra poder colocar como alimento, né, como energia, né, alimento é meio estranho, mas como energia pra esse balão. Eu espero muito que dê certo, nunca fiz um balão na minha vida, vamos ver como vai fazer, não é um balão tipo balãozinho de festa assim que o cara fica balançando ele, não é balão de festa não, é negócio assim ó, ô balão gigante, é, negócio é da hora hein, da hora eu não sei, vai ser, não, vai ser da hora assim, vai ser da hora e vai ser muito útil também. Então eu tô dentro de minerar, tá quebendo a minha picareta, vou ter que fazer mais uma picareta, vou ter que voltar lá fazer mais uma picareta de ferro, ah não caramba, eu não queria voltar lá e ter que fazer mais uma picareta, nossa vai complicar, vai complicar muito, ah deixa eu encontrar mais um carvão por aqui mesmo, vai, vai, encontra, 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 caramba, ah eu queria encontrar mais um carvão por aqui mesmo, não queria ter que voltar lá pra poder fazer mais uma picareta e vir aqui de novo, vamos ver se eu consigo encontrar mais alguma coisinha, o que é isso aqui, minério de ouro, ouro dessa cor nem parece ouro isso aqui, é ouro mesmo, rosa, rosa minério de ouro, que negócio é isso aqui, rose, rose, que negócio louco isso aqui, eu tô encontrando minério que eu nem conheço, e o que eu preciso eu não encontro, deixa eu pegar isso aqui, não vai, não quero pegar, não quero gastar minha picareta, eu quero pegar o que eu preciso, nós não estamos querendo sobreviver na floresta, mas sim sair da floresta, então eu não quero ter minérios que eu não vou estar usando, quero pegar as coisas que eu vou precisar e só, nada mais né, pegar o que a gente vai usar e largar embora, e fazer o balão e partir, caramba tá difícil hein, tá difícil demais, é tá quebrando, tá quebrando, quando eu não quebrar eu vou voltar pra lá e ver o que eu consigo fazer com isso que eu tenho atualmente, deixa eu quebrar a picareta aí, assim que quebrar ela, vamos tá voltando lá pra nossa coisa né, eu ia falar casa, mas não é casa, nossa coisa, nosso quadrado lá, anti-monstros, vamos tá voltando pra lá, pra ver o que a gente consegue fazer com isso, vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar, agora, quebrou, foi, bom, vamos voltar pra lá, eu vou levar minha tocha junto, claro, daqui pra cá, dá minhas tochinhas, não vou levar esse minério aí que eu não quero ele, pega isso aqui também, até se alguém saber me dizer aí, que minério é esse, poste aqui nos comentários, quebra isso, tomara que não tenha nenhum monstro por aqui, tomara, tomara mesmo, que não tenha nenhum monstro por essa parte, vamos subindo, vamos subindo, pega a tocha, depois eu posso estar usando ela de novo, vamos levando embora, vamos levando, e foi aqui que eu encontrei bastante, aqui eu encontrei muito minério mesmo, eu encontrei tanto ferro como carvão, em grandes quantidades aqui, isso foi muito bom, pega aqui, vamos levando, ai caramba, tomara que isso aqui seja suficiente, pra gente poder fazer esse negócio funcionar, tomara mesmo, se poder funcionar já agora, apesar que eu acho que eu vou precisar de linha, né, como é que eu vou fazer as costuras do negócio, eu vou usar linha também, linha eu não tenho, vou ter que matar uma aranha aí pra conseguir linha, ai, ai, de noite, que perigo, que perigo, vamos correr pra nossa casa, tô com medo, tô com muito medo, nossa casa é ali em cima, vai, 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 não aparece monstro, não aparece monstro, por favor, não aparece monstro, ai, tô seguro, vai, vai, tem que chegar na porta da casa, vai, 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 cheguei, 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 ah, consegui, 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 cheguei, boa, vamos colocar isso aqui pra queimar, não, não, isso aqui não, coloco ferro, 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 coloco ferro pra queimar, coloco carvão aí pra queimar e transformar em barra de ferro, vou ter que fazer pistão, pistão a gente utiliza o que? A redstone, eu vou ter que ir lá, minerar de novo, fazer uma picadeta de ferro, minerar de novo, até conseguir um pouquinho da redstone, eu preciso fazer dois pistões, porque eu acho que o pistão vai dar energia aí pra fazer o motor, né, claro, um balão tem que ter motor pra poder dar direção pra onde a gente quer ir, então a gente vai ter que fazer um motor aí, né, vou ter que fazer um motor, enquanto isso eu vou fazer uma fornalha também pra poder colocar o carvão pra queimar dentro do balão, só preciso de uma, perfeito, o que mais eu vou precisar, eu quero fazer um pistão, pistão eu preciso de madeira, madeira eu não tenho nada, mas eu tenho uma madeira só, mas eu não vou sair agora não, hein, nem ferrando que eu saia agora, tá, tá noite ali fora? Pera aí, quebra isso aqui, tá noite ali fora? Eu não saio, hein, nunca que eu saia se tiver noite, vou esperar amanhecer de novo, Eita, não é isso que demora a quebrar isso aqui, quebra, 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 aê, ih, não, não, dá pra sair não, vou ficar de boa aqui, ó, vou esperar o ferro queimar, ficar tranquilo aqui, sem sair na noite, né, não era sair na noite, tá muito perigoso lá fora, vou ficar por aqui mesmo, mas então quem tiver alguma dica, aposta com os comentários, mas eu acho que nesse episódio ainda, eu quero nesse episódio ainda, concluir o balão e a gente poder começar a voar, não sei se a gente vai chegar em casa nesse episódio, não sei se nesse episódio ainda vamos tá chegando na nossa casa, na nossa fazenda, mas eu quero pelo menos concluir o balão pra poder no próximo sair, viajar e poder chegar em casa, ou talvez nesse ainda, né, talvez a gente chegue em casa nesse episódio ainda, não sei ainda, mas então, só pra todo mundo entender, né, eu quero fazer algo mais realista possível, que é sair da floresta de uma maneira real, e não de uma maneira teleportada, então, só pra ficar mais, mais entendido a todos e assim, muito mais legal, com certeza, é muito mais hora a gente sair da floresta de uma maneira real, do que usar um teleporte pra poder sair dela, então agora eu só vou esperar ele processar essas barras de ferro, já meneirei mais um pouco, já consegui mais um pouco aqui de carvão e também consegui mais alguns ferros, vem cá galinha, vem cá, me dá carne, me dá carne, 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 eita, me dá carne, sumiu, tem que ser maior, né, essa que vai dar carne, vai, vai, carne, 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 ainda bem que tem bastante galinha, tipo, eu tô, a gente tá na floresta, então a gente tá na floresta, a fartura de carnes por aqui é muito grande, a fartura de alimento é muito grande, porque é muito animal, né, muito animal, que isso ali, é um índio, então tem muito animal por aqui, tem um selvagem, isso é que ele me ataca, é um selvagem, caramba, que que é isso, o cara tá sem camiseta, oi, 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 oi selvagem, oi, 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 é um índio, é quem é esse cara aqui, eita, eita, e que esse cara, eu não posso fazer nada com ele, bom, então, em questão de alimento, a gente tem bastante, porque tem muito animal aqui na volta, né, então, tem muita carne pra tá pegando, porque estamos literalmente dentro da floresta, estamos no meio da floresta, então, temos muita carne em volta, tem animal pra caramba, então, fome a gente não passa, só o que tava mais difícil era o carvão e o ferro, mas agora eu acho que eu já tenho carvão e ferro o suficiente, também consegui pegar alguns redstone, se vocês podem ver, ó, consegui seis redstone, eu acho que vai ser o suficiente, e vamos lá tentar colocar a minha incrível ideia, meu incrível plano em ação, né, colocar a incrível ideia em ação, incrível plano aí, de fazer um balão em ação, sabe que vai dar certo? Não sei, vamos descobrir agora se vai ou não dar certo esse balão muito louco, sai pra lá, pintinho, sai pra lá, sai pra lá, bom, já tá, processou o ferro aqui, já tem mais um pouco que eu tinha conseguido, muito bom, vamos começar fazendo o que? vamos começar fazendo, ah, eu consegui linha também, mas tem algumas aranhas aqui, consegui linha também, maravilha, vamos lá então, vamos lá, vamos começar fazendo a parte de cima do balão, que seria mesmo, a parte que vai não deixar o balão cair, né, que vai manter o vento, né, manter o negócio no ar, que é a parte balão mesmo, né, vamos colocar dessa maneira, com couro, eu vou colocar uma linha de cada lado pra poder atar na plataforma, perfeito, fizemos o balão, conseguimos fazer o balão, muito, muito bom mesmo, vamos fazer agora isso aqui, eu vou ter que refinar essa madeira, refina aí, pronto, colocamos aqui em cima, faz duas aí, coloca duas aqui, isso, colocamos o redstone no meio, coloca dois também, precisamos de dois motores, aqui, coloca duas barras de ferro, pronto, e pedregulho, pedregulho eu tenho muito aqui, né, quanto que eu tô minerando, olha a quantidade de pedregulho que eu tenho aí, tem muito pedregulho, perfeito, conseguimos fazer, faz mais um, faz mais um, coloca aqui de novo, faz mais um pistão aí, não, peraí, peraí, aqui, isso, maravilha, 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 temos dois pistões, muito bom, agora vamos colocar, vamos fazer dois motores, né, vamos fazer dois motores, vamos fazer o seguinte, vamos colocar esse pistão no meio, será que vai dar certo? E vamos rodear isso aqui de ferro, ó, deu certo, deu certo, enguine, motor, perfeito, faz mais um, faz mais um, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, maravilha, tá certo, tá certo, mais um motor feito, muito bom, agora vamos juntar tudo, vamos colocar a fornalha, que é o local onde a gente vai colocar o carvão pra poder dar energia pro balão voar, né, que o balão é um balão, porém o motor é movido em energia, né, que o motor que dá a direção, né, o balão mantém o negócio no ar, né, ao invés de ser um avião com asas que mantém o negócio no ar, o balão é o quê? O balão é um balão mesmo que mantém aquilo no ar e precisa do motor pra poder dar a direção pra onde você quer ir, senão você voa através do vento, e a gente não quer voar com o vento, né, se eu fosse voar com o vento, eu nunca vou chegar em casa, né, se eu fosse voar pela direção do vento, né, a gente nunca vai conseguir chegar em casa porque a direção do vento nos leva pra qualquer lugar. bot, vou fazer um bot também, não preciso de ferro, né, coloco um ferro aqui, vamos colocar aqui, ó, isso, fiz um bot perfeito, não, não, não era isso que eu queria, não, eu queria o bot do jogo mesmo, é barco, né, não, não, isso aqui é o bot de algum mod, como é que é mesmo, bot, bot, esse aqui que eu quero, ó, bot, esse aqui que eu queria, cara, mas eu fiz aqui um barco de algum outro mod, não é isso que eu quero, eu quero o barco do jogo mesmo, que eu acho que ele funciona melhor, então vamos colocar assim, ó, aqui acabei gastando um ferro sem querer, né, gastei um ferro pra fazer esse, sendo que eu queria fazer esse aqui, bom, vamos colocar isso agora, vamos colocar também essa fornalha, vamos colocar a linha nos cantos, aqui, e vai faltar, não, não, deu certo, sobrou apenas uma linha, muito bom, vamos colocar o balão, obviamente, bem em cima, e o motor de cada lado, será que vai dar certo? Vai dar certo, deu certo, yeah, deu certo, caramba, deu certo, fizemos o nosso balão, agora eu vou fazer alimento, né, que eu não vou sair voar aí por aí sem alimento, eu vou gastar um pouquinho de carvão agora só pra poder fazer alguns alimentos aí, eita, fazer muda não, tem bastante frango aqui, muito bom, faz mais alguns frangos aí, vou pegar mais um pouquinho de frango aí pra poder, a gente não passar fome no caminho, apesar que qualquer coisa a gente pousa, não sei se eu vou conseguir pousar, mas qualquer coisa a gente tenta pousar o nosso balão e coletar mais algum pouco de comida, né, caçar mais um pouco, caso a gente fique com fome na viagem, mas acho que não vai ficar com fome, não, essa bancada de trabalho, deixa aí mesmo, essa casa aí, ó, vou deixar aí, vai, eu não quero essa casa, deixa essa casa aí mesmo, vamos achar agora um espaço pra pra gente poder colocar esse balão pra poder decolar corretamente, aqui, vai lá, um, dois, três, yeah, deu certo, vai rodando aí, vai rodando e girando, rodando e girando, deu certo, caramba, yeah, deu certo, deu certo, iau, deu certo, muito bom mesmo, deu certo, caramba, tá bom, tá bom, qualquer coisa eu faço no caminho, não, não, come isso aqui primeiro, não vou com fome, né, não vou sair com fome, ó que da hora o balão, ó, conseguimos fazer o nosso balão, muito bom, vou fazer mais um, vai, faz mais um aí, porque senão eu vou passar fome no caminho, ó, faz mais um, faz pelo menos mais um frango só aí assado, porque vai que me dê fome no caminho, que vai dar, né, obviamente, vai dar fome no caminho, então vamos fazer mais um franguinho assado, e tô feliz, caramba, a gente vai conseguir voltar pra nossa casa, tô muito feliz, vamos conseguir voltar pra nossa casa, deixa ele fazer só mais um e tá ótimo, né, tô satisfeito, faz mais um aí, faz mais um, perfeito, vamos poupar o carvão pra gente utilizar no nosso balão, vamos lá, tá aqui nossa passagem do aeroporto, vou lá depois do aeroporto, vou, nossa, vou xingar todo mundo lá que deixaram o avião cair, né, mas eu consegui sobreviver, muito bom, vamos entrar, vamos entrar, conseguimos entrar, vamos pressionar R, colocamos o carvão aqui, tá ótimo, vamos colocar os itens dos inventários, a gente tem aqui, ó, o inventário do balão, dá pra guardar itens aqui mesmo, ó, podemos guardar itens ali, mas é importante que voa, pressionamos até aqui na oito, subiu, subiu, a moleque, eita, peraí, peraí que eu, subiu, 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 maravilha, foi, tá voando, tamo voando, yeah, tamo voando, caramba, agora basta seguir naquela direção de lá, né, eu vim de lá, é pra lá, é pra lá, nessa direção, se eu tiver errado, eu tô muito ferrado, mas eu acho que é nessa direção aqui, então vou finalizando esse episódio por aqui, conseguimos fazer o nosso incrível balão, foi complicado, foi complicado, mas vamos conseguir voltar para a nossa fazenda, e isso é muito legal, mas então é isso aí, não se esquece de avaliar o vídeo, caso não for inscrito no canal, inscreva-se, muito obrigado por assistir, se você puder compartilhar o vídeo, aí dá uma grande ajuda mesmo, se você perdeu algum episódio aqui na série, confere agora, aqui na descrição do vídeo, a playlist da série, e confira os outros episódios, que vale muito a pena, tem muito, mas muito episódio legal, confere aí que vale a pena, mas vamos conseguir voltar para a nossa casa, felizmente, então é isso aí, e tchau!